Me fizeram fazer esse vídeo. Eu gostaria de falar de outra forma, mas não tenho como. Miguel, quero dizer isso porque já não aguento a opressão que sinto no meu peito. Porque sinto que cada vez que penso em você, não consigo respirar. Porque acho que eu não vou ver você de novo. Obrigada. E a minha pele começa a confundir. O que tus caricias Quieren decir De mi cuerpo En tu cuerpo Esto no puede suceder Respeto a alguien Le debo tener Son tus besos Mis besos Voy a fugarme otra vez No quiero herirme, no sé Tengo miedo Mucho miedo Es importante, lo es Mi corazón ya no cree Está seco Ya muy seco Señorita Pólvora Levem ela para a viatura imediatamente Rápido Vejam-se Divertem a Valentina Divertem a Valentina Vamos Queremos justiça Queremos justiça Chega de corrupção Queremos justiça Divertem a Valentina Por favor Deixem-nos Passar Divertem a justiça Por favor Nos deixem Fazer o nosso trabalho Somos representantes Da lei Saia da frente Por favor O que faremos Façam o que tem que fazer Ele provocou Já chega Fiquem quietos O seu abuso De autoridade Foi gravado Pelas câmeras E eu vou me encarregar Que não só o país Mas o mundo todo Saiba disso Muito bem Senhores Vamos É isso Vocês são corruptos Queremos justiça Fora Vivertem a Valentina Fora Vivertem a Valentina Corruptos Queremos justiça Vivertem a Valentina 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 Fora Levem-na para a cela E deixem-na isolada E é claro Ninguém pode visitá-la Vivertem a Valentina Calem esses imbecis Vivertem a Valentina Vivertem a Valentina E aviso a todos Que não vou descansar Até encontrar Quem fez esse vídeo Na cela da Valentina Doutor Tudo bem? Eu sinto muito Pelo que está acontecendo Lá fora Se o senhor me permitisse Eu tiraria toda essa gente daqui Sem maiores problemas Mas como estou confinado Lá na minha sala Sem poder fazer nada A única coisa que eu posso fazer É me solidarizar com o senhor Nesse momento tão difícil Para a sua carreira Ninguém pediu solidariedade É claro que não aceito Compaixão de ninguém E muito menos do senhor Vivertem a Valentina Vivertem a Valentina Bom, rainha Agora vamos mandar Essa encomenda Com a informação que temos Sobre o Pedreiros O imbecil do Montoya Vai fazer boa parte Do nosso trabalho Poderoso Alto escalão Importante, influente Estimado capitão Sabemos que esteve investigando As luxuosas condições Nas quais vive Isidoro Hernandes Na prisão Para a sua informação Quem está atrás destes privilégios É o senhor Esteban Escovedo Que era um pobre coitado Antes de se transformar No braço direito Do prefeito de Rosales Olho vivo Ver arquivo anexado Prefeito e síndico de Rosales Uma equipe invencível Nos dê um minuto a sós, por favor O que está fazendo aqui? Fica tranquila Vim em missão de paz E para parabenizá-la Pelo seu triunfo Que triunfo? Você não vai negar Que tem milhares de pessoas Clamando pela sua inocência A sua e a dos seus amigos Não é um triunfo? Então Como eu não sou tonto Não vou lutar contra a corrente Vim para retomarmos O nosso acordo Da Operação Luta Quer retomar a Operação Luta? Sim Então deixa eu sair daqui Quero segurança 24 horas Eu cumpri com a minha parte do acordo Não está nas minhas mãos deixar você livre Se fosse por mim, você já estaria na rua Ah, se não depende de você, de quem depende? Temos que reconhecer que você tem um forte peso Sobre os seus ombros Que é a sua amizade com Miguel Galindo A minha relação com o Miguel não tem nada a ver com a minha liberdade Tem tudo a ver Deixa eu explicar O Miguel É um fugitivo da justiça É um narcotraficante Nós temos que prendê-lo E fazer com que ele pague Então Nesse mesmo raciocínio O que precisamos é que você nos dê a Localização do Miguel Galindo E assim nós o prendemos E colocamos você em liberdade Vou dizer uma coisa Para que fique muito claro E não perca tempo comigo A primeira é que não tenho ideia de onde está o Miguel E a segunda é que jamais Escute bem Jamais Vou fazer o que está me pedindo Eu não estou pedindo que o traia Ah, não Entregar alguém não é trair Vamos ver isso de uma forma positiva Na situação em que o Miguel Galindo se encontra A vida dele é um inferno Ele pode ser morto a qualquer momento pela justiça Ou pelos seus inimigos Isso seria pior Porque imagine As torturas O sangue A vingança A vingança O que eu estou oferecendo É muito bom para o Miguel Segurança Um lugar onde não vai acontecer nada a ele Sim, na prisão Mas nós vamos poder cuidar dele E você Vai ter a sua liberdade Guarda O tempo é um bom conselheiro Então Pense Sim Confirmado, rainha. O lugar está repleto de seguranças. Isso não garante que o Montoya tenha ido visitar o seu Elias. Hoje em dia, qualquer traficante está protegido. E se o velho não está aí dentro, então por que o Montoya tomou tantas precauções? Do que é que você está falando? Olha, presta atenção. Ele sai da estação. Pega um táxi. Vai para um restaurante e depois de 20 minutos sai sem distintivo. Aí ele entra num carro particular que traz ele pra cá. Acho que já está na hora de me arriscar, rainha. Eu vou entrar. O quê? Não, 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 não. Nem pense nisso, Salomão. Você fica aí fora vigiando tudo. Vigia a entrada, saídas, movimentos, mudanças de guarda, tudo. Até consegui confirmação que aquele velho está aí. Tudo bem. Serviço de caixa postal. Ai, que troca. Seu Elias, eu já descobri quem que é o anjo da guarda do Isidore Hernandes. Cadê essa menina? O que é que foi? O que é que você não entendeu? Eu estou rodeado de gente inútil. Não posso confiar nem mesmo na menina que me traz os chocolates. Seu Elias, depois que eu contar a informação que eu tenho, o senhor não vai precisar de nada pra ser feliz. Vem cá! Você quer que eu desenhe pra você, é? Eu quero falar com essa menina! Espera um pouquinho. Pronto, falando da Rainha de Roma. Alô! Caramba, que droga! Ineficiente! O que combinamos? Já estava indo pra cá, tá bom? Tudo bem. Tapada. A minha única esperança é que veja esse vídeo e que nunca se esqueça do que conversamos. Você vai estar sempre aqui. Pobre Valentina. Sinto muita pena. Deve estar muito desesperada pra mandar uma coisa dessas. É. Parece muito angustiada. É que não é justo. Depois de todo o sacrifício que ela fez, desistiu da felicidade dela pra quê? Nem conseguiu limpar o próprio nome. Paciência, Vicente. Paciência. Isso é uma maratona, não é uma corrida de 400 metros. E nem eu nem você vamos deixar ela sozinha nessa guerra. Vai, dá o play, vamos ver o que tem aí. O agente Vélez disse que também tinha uma mensagem pra você. Vicente. Eu sei que não deveria estar pedindo isso. Depois de tudo que você fez por mim. Mas você é o único em quem eu confio. Sente-se, por favor, doutor. Muito obrigado. Então, me diga, o que encontraram? Senhora, revisamos os documentos e... e infelizmente não encontramos nada. Não, doutor, não pode ser. Eu tenho certeza que tem informação muito valiosa lá. Por favor, revise de novo, com mais atenção. Atenção é o que nos sobra, senhora. Praticamente coloquei toda a minha unidade para trabalhar nisso. Cruzamos as informações com todos os bancos de dados possíveis. Ministério Público, Polícia, Exército, Governo. Nada. Até mandamos as informações para outras unidades do mundo e... Esse tal mota continua sendo um mistério. Olha, seu Elias, nós vamos ter que esquecer os meios de comunicação. Esses caras estão muito desconfiados. Depois, na bomba, na Pulso Cotidiano, não vão publicar nada sobre o narcotráfico. É uma pena, porque era uma forma eficiente da opinião pública saber... O verme que é esse pedreço. É, e tem esse blog. Eu vi as notícias do Vicente Fernandes... Esse é aquele cantor, o Vicente Martins. Bom, é esse Vicente, que ficou tão popular. Quem é que pode ler o blog dele? Eu não sei, eu não tenho certeza. Se eu entrei para ver aquele blog, qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Mas é óbvio que o Vicente Martins é quem filtra. Então, eu duvido que ele se arrisque a publicar uma informação anônima tão séria. E se você assumir a autoria? Não, não, Sr. Elias. O que é pior é que esse imbecil está de olho em tudo. Ele nunca confiou em mim. E depois do que aconteceu com o M-8, também não vai confiar no senhor. Então, esquece isso. A Secretaria de Justiça. Quem é o chefe? Vamos ver. Muito obrigado. Doutor, todo nome tem um rosto. E eu tenho certeza que essa não é uma exceção. Senhora, acredite que eu entendo perfeitamente a sua angústia. Eu queria ter uma prova para poder negociar a favor da Valentina, mas... Na Justiça não partimos de suposições. Precisamos de provas, rostos, nomes. Alguém para julgar. Mas quem? Não sei porquê, mas acho que é alguém do cartel. Alguém dentro da cordilheira que tem conhecimento dessas transações. Pode revelar a identidade do Mota, mas... Mas que? É a pergunta de um milhão. Infelizmente, todos os membros da organização estão aí fora ainda. Doutor, eu só conheci dois membros da cordilheira. Eu não sabia. Mas um era meu marido, que está morto. E o outro é Miguel Galindo, que no momento não está disponível. Iboni, eu sei que a sua intenção é boa. Mas também, de boas intenções, o inferno está cheio. Eu sinto muito. Tenha uma boa tarde. Não, doutor, espere. Eu sei quem pode nos ajudar. Patrício Lopes Galvão. E ele tem algum vínculo com o Pedreiros? A que partido ele pertence? Espera aí, vamos ver. Ah, tem sim. Tem uma relação, mas não é muito próxima. Mas realmente pertence ao mesmo partido. Não, então não vai servir. Com certeza, um ajuda o outro. Então não tem outro jeito. Vamos ter que recorrer ao General Herrera. Espera aí, mas esse cara não vigiava você? Sim, sim. Ele é muito amigo daquela maldita Guadalupe imperial que sempre tentou acabar comigo. Sempre desconfiou de mim. Mas entre suspeitas e certezas, tem longo caminho. Mas nunca conseguiram provar nada, então o assunto é encerrado. Então eu acho que ele não duvida de mim. É, mas isso é muito arriscado. É, seu Elias, mas temos duas coisas a favor. Uma, o Herrera é um dos homens mais transparentes e honestos da polícia. E a segunda, a pessoa que substituiu o Herrera lá na Antinarcóticos é justamente o Pedreiros. Então eu acho que ele não vai ter nenhum problema em entregar ou denunciar quem o substituiu. E ainda mais se for um funcionário corrupto. Bom, vamos deixar que seja Herrera. Eu queria estar lá para ver a cara do Isidoro quando souber que o seu grande protetor está metido nessa confusão. E nos papéis da contabilidade que eu encontrei, aparece constantemente o nome Mota. M-O-T-A. Reconhece? É desculpa de verdade, Dona Ivone. Mas... Eu não sei o que quer que eu diga. Eu... Eu sou só um pistoleiro. Não sei nada. Morgan, eu sei que você é o braço direito do Miguel Galindo. Não venha me dizer que nunca escutou ou ouviu alguma coisa relacionada com o tal Mota. Tá bom. Certo. Pronto, Dr. Mota. Vamos ver se encontramos o responsável por tudo isso. Então, é bom fazer isso logo, hein? Posso fazer uma pergunta? Por que está nos protegendo? Deixa eu adivinhar. Porque o Miguel Galindo pediu, não é? Você não aceitou só porque é seu chefe, mas porque você é uma pessoa leal. E ele sabe que pode contar com você nos bons e nos maus momentos. Além de você gostar muito dele. E, sendo assim, você também deve sentir alguma coisa pela Valentina. Ou não. Morgan, eu sei que não quer se meter em problemas, mas... Os dados do Mota são decisivos para poder ajudar a Valentina a sair da cadeia. E para não perder essa casa. Eu peço, por favor, Morgan, fale com o Dr. Gomes e explique quem é e qual a função do tal Mota no cartel da cordilheira. Senhorita Valentina Cárdenas, é um grande prazer vê-la de novo. Me disseram que solicitou a minha presença e espero não estar enganado. Acho que é porque tem uma resposta positiva. Eu espero a proposta que eu fiz ontem. O que está dizendo que não confia em mim? Assim, não vamos poder fazer nada. Tire as algenas. Sim, senhor. Nos dê licença. Sim, senhor. Sente-se. Agora sim. Vamos ao ponto. Realmente, eu estive pensando na sua proposta. E vou responder. Eu aceito... o seu acordo. Permita-me felicitá-la. Finalmente, a sociedade agora vai poder respirar tranquila. E a justiça vai poder levar para os tribunais um dos narcotraficantes mais procurados atualmente, como é o senhor Miguel Galindo ou M8. Obrigado. Obrigado. Nós agradecemos. A justiça vai ter em suas mãos um dos membros mais importantes do cartel da cordilheira. Só que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez, eu vou ditar as regras. Não, 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 não. Você não está em posição de impor absolutamente nada. Ah, não? Perfeito. Então não tem nenhum acordo. Eu já caí uma vez nas suas armadilhas. E vocês não cumpriram as suas promessas. Seria muito estúpida se fizesse isso de novo, você não acha? Se é uma questão de se cumprir, nós estamos exatamente na mesma posição em relação a você. Por isso mesmo eu digo, vamos assinar um contrato onde vamos estipular exatamente o que queremos. E nós dois vamos ficar tranquilos e contentes. E não vai haver nenhum mal-entendido. Eu concordo. Também vou querer que a Coronel Imperial e o General Herrera estejam aqui quando assinarmos o contrato. Que sejam a minha garantia e as minhas testemunhas. Se não for desse jeito, não tem acordo. Miguel, quero dizer isso, porque já não aguento mais a pressão que sinto no meu peito. Porque sinto que cada vez que penso em você não consigo respirar. Porque acho que não vou mais ver você. Preciso que saiba que foi um erro ter deixado você ir. E que não sei se você é capaz de esquecer você. É melhor ficar longe de você. Mas às vezes acho que teria sido melhor se tivesse me levado com você para o inferno. Gato. Eu queria que fosse diferente. E você não estivesse longe. E eu não estivesse trancada aqui. E não estivéssemos separados. Vão me transferir para uma prisão. E eu acho que nunca mais vão me deixar sair. A minha única esperança é que veja esse vídeo e que nunca esqueça do que conversamos. você vai estar aqui sempre. Você vai estar aqui sempre. лем? Tchau, tchau. Beretta, você conhece essa mulher? É a Carla. É uma moça que trabalha na fábrica. Ela se encarrega de levar mensalmente os chocolates para o seu Elias. Minha rainha. É isso. Doutor, eu tenho certeza que ele pode ser muito útil. Bom, rapazinho, eu quero que seja claro comigo. Eu vou fazer as perguntas só uma vez. O doutor Mota é ou não um policial federal? É, sim. Bom, agora preciso saber o nome dele. Pelo menos o número do distintivo. Eu não sei o número do distintivo. Não podemos ficar brincando assim, senhora. Está me fazendo perder tempo. Morgan, por favor. É... O tal doutor Mota. É o capitão Dário Montoya. O capitão Dário Montoya? O comandante da unidade central da polícia trabalha para a cordilheira? É isso que está me dizendo? Exatamente. Opa, tem que voltar. Não, não? Não. O que? Seis o atleta, que vai assistir. Seis o atleta, que vai aí. O que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Tudo em ordem? Parece que sim. Aqui basicamente diz que eu me comprometo a entregar um dos traficantes mais importantes do cartel da Cordilheira, não é? Uhum. E que o Xar Antinarcóticos vai devolver a minha liberdade e vai falar com o Ministério Público para que retire todas as acusações contra mim quando eu cumprir o acordo, certo? Perfeito. Sua vez. Sim. Sua vez. Me desculpe um momento. O que aconteceu, Capitão? General, desculpe interromper, mas aconteceu uma coisa muito importante. Eu preciso falar com o senhor. Tudo bem. Eu estou na delegacia. Se quiser, pode vir. General, se não tiver problema, eu gostaria de ver o senhor em um outro lugar. Porque o doutor Pedreiros está aí. E é justamente sobre ele que eu quero falar. Tudo bem, Capitão. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Não. Não faça isso. Mas você não entende. A Valentina... A Valentina não quer que a resgate. Por favor. Só estou seguindo as instruções dela. É melhor me escutar. Aqui está a resposta para suas perguntas. Vicente, eu sei que não deveria estar pedindo isso, depois de tudo o que fez por mim. Mas você é a única pessoa em quem eu confio. Quando Miguel vir o vídeo, a primeira coisa que ele vai querer fazer é vir me resgatar e você tem que impedi-lo. Miguel, usei o nosso código para chamar a sua atenção. Mas tudo o que eu disse no vídeo é verdade. Preciso que me ajude. Tenho um plano para podermos ficar juntos. Vamos aproveitar que o Pedreiros quer dar uma de herói e vamos entregar o peixe grande, Elias Vazquez. Eu sei que você pode encontrá-lo. E se conseguirmos, o Pedreiros não vai ter outra opção. Ele vai ter que admitir que o ajudou a colocar atrás das grades o líder da cordilíria. Vamos construir um futuro juntos. Te amo. Vamos fazer isso. Que bom que conseguiu parar o Miguel. Agora ele já sabe o que vem. Depois de entregar o Elias Vazquez, vai se colocar à disposição das autoridades. Que bom que ele disse sim. E que bom que o Pedreiros deixe receber visitas. Ele está comendo na sua mão. E o Miguel também. Ele me disse que faria qualquer coisa para ver você, mesmo que seja por um segundo. Eu acho que o plano é perfeito. O Pedreiros não vai ter outra opção, a não ser reconhecer que a sua colaboração ajudou a prender o Elias e vai ter que colocar você em liberdade. E sem o Miguel não vai ser possível. Então, eu acho que quando isso acontecer, ele vai poder exigir coisas. É verdade. O problema é que eu não sei como vamos obrigar o Pedreiros a dar para o Miguel o crédito da captura do seu Elias. Não, é aí onde você entra. Vamos fazer um vídeo. Você vai gravar o Miguel encontrando Elias Vazquez e o prendendo. Claro. E depois colocar o vídeo no blog. Isso. Assim as pessoas vão saber a verdade e o Pedreiros não vai poder mudar a versão do que aconteceu. Mas é muito perigoso o que estamos pensando e... Conte comigo. Tem certeza? Já dá para ver uma luz no fim do túnel. Sim. E depois de tudo que aconteceu, eu não posso desistir. Eu posso pedir para o Rafael me colocar em contato com todos os meios de comunicação e talvez a gente consiga colocar o nosso blog nos maiores sites de notícias. Sim, sim, Vicente. Isso seria incrível. Promete que vai se cuidar. Promete. Eu prometo. Quero te abraçar. Eu souber. O que você quer, Emilia? Eu tô trabalhando. A gente pode conversar? Duque quer conversar. Eu posso saber por que você está brava, Morgan? Parece que você só fala comigo quando ninguém está olhando. Então eu imagino que você tem vergonha de mim, não é? Não, não é isso. Então o que é? Como eu vou ter vergonha da melhor coisa que aconteceu na minha vida? Não inventa, Emilia, por favor. Escuta. O que foi? Se eu... Bom, então... Eu acho que não estou à altura da sua família. Não, não é isso. É que nessa casa todo mundo se envolve com pessoas que têm problemas. A minha tia Ivone com meu tio Otávio. Meu pai com a minha mãe. A Valentina com o Miguel. E agora eu com você. Na verdade, eu não sei como eles vão encarar. Mas é que... Eu tô tentando fazer as coisas certas. Eu tô tentando mudar. Tentando não usar drogas. Por mim. Mas também é por você. Porque não quero que tenha vergonha de mim. Você não vai atender ao Miguel? Fala. Morgan. Escuta, eu preciso que deixe tudo o que está fazendo e venha me encontrar. Tudo bem. Eu já vou. Por favor, doutor Gomes. Muito obrigado, doutor Pedreiros. Eu escutei que o caso da dona Ivone Cárdenas vai de venta em popa. E me parece maravilhoso. Eu quero lhe dar meus parabéns. Muito obrigado. Estamos fazendo tudo o possível da nossa parte. Eu queria falar justamente. Estamos a ponto de tirar tudo dela. Mas? Surgiu uma dúvida. Essa senhora... Disse que podia... Nos dar informações importantes em troca de alguns benefícios. Olha só que beleza. Eu acho maravilhoso o cinismo dessas pessoas. Como a filha está nos ajudando com informações, agora a dona Ivone Cárdenas pensou em fazer a mesma coisa. Que cômodo. Independente dos motivos que ela possa ter, não acha que essa informação pode nos ajudar a prender criminosos perigosos? Sim, eu acho, doutor. Mas tem uma coisa que me preocupa muito. O que quer dizer? Fico preocupado com a mensagem que podemos estar passando para a sociedade. Com esse tipo de acordo. Senhores criminosos podem fazer o que quiserem. Cometer os crimes que quiserem. Porque se depois todos vocês cooperarem, nós vamos então perdoar todos os seus crimes. E é claro, vamos recompensá-los. Não vão ter nenhum castigo pelo que fizeram. O senhor acha isso certo, doutor? Não, não, claro que não, doutor. Mas é que o senhor não acha que devemos levar esse fato em consideração? Eu acho que devemos levar em consideração e sabe por quê? Porque é sobre o capitão Dário Montoya. O que nós temos que conversar, capitão, é um assunto de trabalho. Não existe lugar melhor para falar sobre esses assuntos do que a delegacia. Por favor. General, como expliquei por telefone, eu não me sinto bem falando do pedreiros lá na delegacia. Eu também não. Não me sinto bem vindo aqui. Isso pode levar a más interpretações. Não esqueça que até bem pouco tempo, o senhor estava suspenso por causa de uma investigação que tramitava na corredoria. General, eu não fiz o senhor vir aqui para me defender. Muito menos de acusações falsas. E muito menos para ficar fofocando sobre alguém. O que eu quero que o senhor veja são as provas que encontrei que relacionam o doutor Pedreiros com o cartel Bermandade. Tenho que ir. Para que precisam de você? Não sei. Ele não me disse. Mas eu quero que entenda que eu tenho que ajudar o meu amigo. Não, Morgan. Não entendo. Na verdade, eu não entendo esse código de fidelidade entre traficantes. Eu não posso entender. Não, isso não tem nada a ver com o código de fidelidade entre traficantes. Isso se trata simplesmente de ajudar um amigo quando ele precisa. Eu já contei tudo o que o Miguel fez por mim. Então, cada vez que ele me pedir ajuda, vou estar lá para ajudá-lo. Você não tem ideia do que vai acontecer comigo se alguma coisa acontecer com você, não é? Como você ficaria? Muito mal. Se eu estou dizendo que eu me importo com você, eu estou falando a verdade. E eu acredito. Mas você também tem que acreditar que não vai acontecer nada. Tá bom? Eu juro que a partir deste momento, a única coisa que eu vou fazer é me transformar no cara que você precisa. Porque não quero que tenha vergonha de mim. Então promete que vai se cuidar. Eu prometo. Eu prometo. Eu não estou vendo. Eu não tenho certo. Eu não tenho certo. Eu não consigo. Eu não tenho certo. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. que aparece na contabilidade que o Otávio Cárdenas fazia das movimentações financeiras do cartel. Muito bem. Então temos o depoimento de um criminoso sem importância. Tem mais uma coisa. Graças à ajuda da minha unidade, eu consegui obter toda a movimentação financeira do Montoya. A minha unidade descobriu isso. É bem importante. O quê? A conta bancária do Montoya está limpa, está vendo? Sim. Não existe outra entrada, além do salário como policial. Agora, as datas coincidem com os dias em que a cordilheira fez os pagamentos do tal Dr. Mota. Em um mês, só em um mês, a esposa do capitão Montoya comprou uma casa e pagou em dinheiro. Um primo dele fez o pagamento de um aluguel anual de um imóvel comercial. Está mais do que claro. O capitão Montoya pertence ao pessoal da cordilheira. Arvirou o prefeito. E o que tem isso, capitão? Os dois são do mesmo partido. É normal que tenham se unido para uma campanha política? Uma campanha política manchada pelas acusações que foi financiada pelo tráfico. General, não é nenhum acaso que o responsável por essa campanha tenha sido o tal Escovedo e que agora que o Isidoro Hernandes transformou a prisão no hotel de luxo, o diretor da cadeia seja o mesmo sujeito. O senhor está indo longe demais, capitão. Se fez direito o seu trabalho, deveria saber que Pedreiros desmentiu todas essas acusações com golpes contundentes contra a máfia. Quando estava no governo, sempre agiu com mão de ferro. Sim, tem toda razão. É verdade o que o senhor disse. Ele agiu com mão de ferro, tanto com o tráfico quanto com os jornalistas que tentaram chegar ao fundo nesse assunto. Na relação que o Pedreiros tem com o cartel dos silangos. Do que está falando? Do Antônio Martínez, o pai do Vicente Martínez. Esse homem está morto porque tentou chegar até a verdade. E o senhor quer saber? Esse homem... Não estava errado. Olha só. Esse é o relatório de segurança pública daquele período. E agora olha como o Pedreiros atacava todos os cartéis. Todos. Menos um. O cartel dos silangos. Será possível? É possível. E é muito provável. E eu sei que faltam peças nesse quebra-cabeças, mas isso nos leva a acreditar que os luxos que o Isidoro tem lá na cadeia são garantidos pelo Pedreiros. O que foi? Vou falar com Pedreiros agora mesmo. que eu não quer, porque as monedas sempre tens duas77, a container mais conveniente, sempre usas como máscara. A cada situação já tem solução Não sei que você tem oculto Se você tem coração Não sei que você tem Não sei que você tem